O deputado federal André Fufuca, hoje, tá coladinho, agarradinho com o presidente Lula. André Fufuca aparece nessa foto, pra quem tá nos acompanhando pelo rádio, estamos mostrando a foto do deputado André Fufuca ao lado do presidente Lula. E ontem ele assumiu a pasta do esporte, temos imagens nesse momento, ele tomando posse e é o novo ministro do esporte brasileiro, né, tava Flávio Dino, toda a cúpula do governo federal, e ele foi lá, né, recebeu ali o brochezinho, né, que bota ali dos ministros, agora é ministro do governo Lula. Uma salva de palmas, por gentileza. Representando todos os ministros aqui presentes... Pois é, André Fufuca assume... André Fufuca assume a pasta do esporte no lugar de Ana Mose. Agora, qual é a trajetória? Vamos ouvir o Fufuca, ele falando ontem? Só um pouquinho do pronunciamento do André Fufuca. Boa noite. Excelentíssimo senhor ministro Padilha, aqui representando a mais alta autoridade da República Federativa Brasileira, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, querido amigo, dileto companheiro de longas jornadas, ministro da Justiça, Flávio Dino, grande amigo, e hoje faz uma gestão com brilhantismo no estado do Maranhão, nosso querido governador Carlos Brandão. Gostaria também de cumprimentar aos demais ministros que aqui estão presentes. Ministro de Estado e Comunicações, Maranhense, que também procura, a duras penas, trabalhar de forma árdua e dedicada, ministro Juscelino Filho, ministro da Saúde, Nízia Trindade, e aqui nessa oportunidade, ministro, eu faço questão de deixar público e notório que a única coisa que eu quero do seu espaço é parceria, para que nós possamos fazer uma parceria consolidada, uma parceria que renda frutos entre a saúde e o Ministério do Esporte. Muito bem, aí um pouquinho do pronunciamento do André Fufuca, bem no meio do pronunciamento do deputado federal, que agora é ministro do governo, mais a trajetória do Fufuca. Vamos lá. O André Fufuca, na verdade, é deputado federal, e que durante os quatro anos do governo, Bolsonaro, foi um dos maiores puxa-saco do Bolsonaro, eu vou logo falar dessa forma, bolsonarista raiz, era um dos partidos aliados do Bolsonaro, André Fufuca apoiou o impeachment da Dilma Rousseff, fez vários comentários negativos contra o presidente Lula, por ele, o presidente Lula ainda estaria preso. O PT, quando assumiu, tem que governar com o sistema na mão. Então, qual é o sistema? Aliar o Centrão, que é uma das maiorias na Câmara dos Deputados, e ir lá no Congresso. E aí o Lula pegou, fez o acordo com o partido do André Fufuca. Para segurar o Centrão, teve que fazer outros ministérios, tirar alguns ministros, e colocar a galera do Centrão. O Lula foi e abraçou agora o Fufuca. Ontem, durante o seu pronunciamento, o Fufuca chegou a dizer que os investimentos para o esporte brasileiro é quase zero, coisa que ele nunca falou quando estava no governo Bolsonaro. E é um cara novo, ainda na casa dos 36, 37 anos, mas tem as ramificações da velha política mala. Fufuca é mala, mas chega onde quer. É um grande político no Maranhão, sem dúvida nenhuma, eleito com mais de cento e poucos mil votos, sabe fazer política esse menino aí. É lá da região de Alto Alegre do Pindaré. E foi eleito em Coruatá com muito voto, só perdendo para o líder da oposição, Edmar Franco, que concorreu às eleições para deputado. Fufuca foi o segundo deputado federal mais bem votado nas eleições aqui. É o deputado do Luiz Cílio, é o deputado federal do ex-prefeito Luiz Damovelá, é o deputado federal do grupo Movelá, agora é ministro do esporte. Agora volta para cá. Vamos lá, fazer as contas. O Luiz Cílio é o único prefeito do PT no interior do Maranhão eleito. Tem o governador do estado aliado, tem o presidente da república aliado, que é do PT, Lula, e agora tem o seu deputado federal, que é ministro do esporte. Será que desse grupo todo aí, dessa força toda política, e ainda tem aliado do ministro da Justiça, Flávio Dino, será que nenhum estádio vai sair agora, a reforma do estádio? Ó, detalhe, o Fufuca gastou muito durante a política em Coruatá, inclusive mandou uma emenda parlamentar no valor de mais de 3 milhões para o grupo de governo, que segundo informações, esse recurso de mais de 3 milhões foi destinado à saúde do município de Coruatá. Mas esse recurso, que foi daquele famoso, como é que chama, Elton? Aquele recurso lá, o orçamento secreto, recursos como esse, pode estar sendo investigado pela polícia e pelo Ministério Público Federal. Porque cidade como Coruatá, cidade como Pedreiras, aqui, cidade de Chapadinha, Mata Roma, essas cidades, elas estão numa lista de investigação do Ministério Público Federal de recursos destinados à saúde para o tratamento da Covid. Isso aqui, todo mundo sabe disso. E essas cidades também, que receberam dinheiro do orçamento secreto, também, estão vendo para onde é que foi esse dinheiro. O Fufuca destinou dinheiro para Coruatá, do orçamento secreto, a informação que foi mais de 3 milhões, para a saúde. Mas agora ele é ministro do esporte. Será que o futebol de Coruatá, o esporte de Coruatá, com essa força grande, agora lá em Brasília, vai melhorar alguma coisa para Coruatá? É o que a gente espera. É o que a gente espera, pelo menos a reforma do estádio, que está quase 15 anos fechado para grandes partidas por conta da sua estrutura. Isso aqui não é oposição, isso aqui é real. A gente tem que dizer isso. hoje o grupo de governo em Coruatá só não melhora as nossas condições de vida na nossa cidade se não quiser, porque tem o Lula presidente, que é do mesmo partido, tem o governador Brandão, que é aliado, tem Flávio Dino, que é aliado, e agora tem o deputado que foi votado do grupo, hoje é ministro. Coruatá só não sai do buraco se não quiser, a partir de agora, porque força lá eles têm. Dá para reabrir o INSS, dá, através do Fufuca conversando, ele pode chegar até o presidente do INSS, não é do esporte, não é da área de esporte o INSS, mas as ligações, as ramificações lá dentro, as alianças, dá para fazer tudo isso, dá para abrir a caixa econômica, dá para melhorar a vida do povo de Coruatá. Você que está me assistindo sabe do que eu estou falando.